Olá, povo do bem, como é que vocês estão? Estou aqui no Chile, hoje em Santiago. Estou indo para Valparaíso e Vinha del Mar. Então hoje eu vou mostrar como é que faz para sair de Santiago até Valparaíso, de Valparaíso para Vinha del Mar. Tudo isso de transporte público, porque eu não aluguei carro, eu estou sozinha, mais uma viagem sozinha, e vou passar como é que faz, o que tem que pegar, quais são os metrôs, os valores. Eu estou aqui no hostel, chama Hostal e eu... Gami, meu Deus, não sei o nome do hostel. Para ser bem sincera, não curti muito o hostel, apesar de, olha, vou mostrar a estrutura para vocês. Lá em cima tem uma cama à parte, a minha cama está aqui de baixo, tem uns armários. Então tem quatro armários bem espaçosos, na verdade. Esse aqui é o meu, olha, muito espaço, muito espaço. Tem uma prateleirazinha e cabem todas as minhas mochilas. E aí eu comprei um cadeado para trazer. É importante comprar cadeado, tá? Porque o hostel, eles nunca fornecem cadeados. Não fiquei tão apaixonada, assim, pelo hostel, porque na noite em que eu cheguei, cheguei perto das sete da noite, eles não tinham chuveiro quente para eu tomar um banho. No frio do Chile, perto do inverno, estava tipo, sei lá, quase sete graus, oito graus, me lembro. Estava muito frio e eles não tinham chuveiro quente, porque os chuveiros daqui de cima estavam, estão ainda, né, interditados. Então eu tive que tomar banho numa água morna, mais para fria do que morna, que me deixou muito puta da vida. Porque eu tinha viajado o dia inteiro, estava frio, enfim, não curti essa parte. Outra questão é o café da manhã aqui do hostel, que é um pouco limitado. Então eles limitam as pessoas a terem, tipo, duas fatias de pão e pão puma. E eles te dão, tipo, uma margarina e duas geleias. Te oferecem café, te oferecem chá. Eu pedi um pouco de leite, aparentemente eles não têm, me disseram que não tinham. E aí é isso, o café da manhã, você não tem. E tinham umas frutas, assim, tipo, banana, algumas maçãs, mas esse é o café da manhã. O valor do hostel é esse. Eu cheguei aqui, precisei pagar no cartão em dólar. Eu trouxe dinheiro, eu trouxe os pesos chilenos, mas eles não aceitaram, porque eles disseram que cobraria, tipo, uma taxa a mais sobre o valor, sobre o dinheiro do próprio país, o que eu não entendi. Nem entrei, tipo, no critério de perguntar mais. Então, paguei no cartão de crédito em dólares. E o hostel é relativamente bem localizado. Não fica no centrão de Santiago, fica um pouco para as proximidades. Eu estou aqui no bairro Brasil, mas dá para ir andando até o centro. Ontem eu fui, dá em torno de 15 minutos. Você vai vendo muita coisa bacana, né, dentro desses 15 minutos, até chegar realmente no centro de Santiago. Eu saio de Santiago no sábado, e vou subir para fazer a travessia para o Peru, porque a minha viagem vai terminar em Cusco, na semana que vem. Espero que vocês gostem das dicas, e a gente se vê daqui a pouco. Tchau! Eu vou gravar aqui para vocês do quarto do hostel, porque no meio da cidade, enfim, câmera, tenha um pouco de medo, talvez seja um pouco perigoso, eu não conheço muita região. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para andar de metrô aqui no Chile é ter esse cartão aqui, ó, o BIP. Esse cartão eu comprei na estação. Eu paguei 1.500 pesos só pela tarjeta. Só para você ter uma ideia, 1.000 pesos é em torno de 7 reais no Brasil, que foi a moeda que eu paguei. Então, deu 7 reais para cada 1.000 pesos. Então, paguei 1.500 pesos, para vocês verem que não é tão barato vir para o Chile assim. E coloquei 2.000 pesos de crédito. Eu não sei o quanto, até onde isso pode me levar, mas eu vou descobrir e eu conto para vocês. A estação mais próxima aqui do meu hostel é o Santa Ana, que é a linha amarela. Então, vou sair do hostel, vou andar até o Santa Ana. Do Santa Ana, eu vou fazer uma baldeação para a linha vermelha. A mais próxima para mim é Los Heróis. Então, vou descendo, vou fazer a baldeação para Los Heróis. De Los Heróis, vou pegar a linha vermelha até Parahitos. De Parahitos, é que eu vou pegar o ônibus para Valparaíso. De Parahitos, eu pego o ônibus para Valparaíso. De Valparaíso, eu vou para Vinha del Mar. Ok? É isso. Vamos ver até quanto 2.000 reais, 2.000... Nossa, 2.000 reais. 2.000 pesos vai me levar. Eu sei que o ônibus de Parahitos para Valparaíso custa em torno de 3.000 pesos. Vamos lá começar o dia. Esse aqui, ó, era o palácio que sofreu no terremoto, no último terremoto que teve. Aí está fechado. A gente não pode entrar porque está em reforma que o terremoto foi bem embaçado aqui. E aí a gente está num parque agora aqui. Eu não sei onde é que a gente está, na verdade, se é Valparaíso, se é Vinha del Mar, porque a cada hora parece que a gente está na mesma cidade diferente. São muito, muito parecidas e muito perto uma e da outra. E o tour leva a gente para as duas cidades. E aí, ó, está chovendo, está frio, mas seguimos no Chile. Aqui em Vinha del Mar tem uma estátua da Ilha de Páscoa que tem mais de 2.000 anos, foi traga de lá e está em exibição aqui agora. A gente não pode tocar, a gente não pode fazer nada, né? A gente só pode olhar, mas, sei lá, é um monumento arqueológico. Vámonos, vámonos! Ombaguita, ombaguita! 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 Pode pegar um sorriso! Se inscreva. A gente está em Vinha del Mar, a gente está num tour. Então, assim que eu desci na rodoviária de Valparaíso, eles me abordaram. Ali na rodoviária mesmo eu peguei 15 mil pesos, então a gente pode fazer uma conversão de tipo 6 reais, quase 7 reais, cada peso chileno. Então, não foi exorbitante. A gente está em Vinha del Mar, nós vamos ficar na verdade 4 horas nesse tour, mais uma hora de almoço que a gente vai almoçar em Valparaíso. Mas olha isso, sério. Está chovendo, o céu está simples, mas esse castelo é muito legal, muito legal, cara. E por mim o tour acabava aqui. A gente foi num parque que não achei muito grande coisa, mas essa costa... A gente está descendo agora num negócio chamado folicular. E aí é um transporte que na verdade já acontece aqui no Rio de Valparaíso e custa 300 soles. Então, tipo, é muito legal. E não é só turístico, então é um transporte que a galera realmente usa aqui. Tem uma vista bem bacana. Olha lá, vai na perna. Olha lá, vai na perna. Olha lá, vai na perna. Olha a situação. Nossa, passa um do lado do outro. Todo trabalhado na perna, gente. Olá, bom, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou ainda no Chile. Hoje eu vim conhecer um parque que se chama Cero San Cristóbal. Cero San Cristóbal. No Espanha, péssimo. Mas é um monte de São Cristóbal. Pra entrar no parque não paga, mas eles têm algumas opções de chegar até lá em cima, até a Santa. Então dá pra você subir de... É tipo um bondinho que é puxado por um cabo que custa 2 mil pesos. Vocês podem levar em consideração que o peso está entre tipo 6 e 7 reais brasileiros. Pra você subir e pra descer. Então é a corrida inteira. Ou então você pode subir a pé, que é o que eu vou fazer. Porque a minha grana tá meia curta. Eu ainda vou pro Peru daqui. Então é o que eu vou fazer. Eu vou subir a pé. Vai levar em torno de uns 40 minutos. Um morro. Mas estou de... Botina. Minha bota que eu comprei pra ir pro Amazonas. Melhor investimento da minha vida. E aí é isso. De lá de cima eu mostro um pouquinho pra vocês. Espero que vocês estejam gostando do vlog do Chile. E logo, logo sai o vlog do Peru. O Peru vai tá do caralho. É isso. Enquanto vocês lá em cima. Bye. Olá. A gente tá indo hoje pra Porrilho. Portilho. Portilho. E tá muito frio. Cara, tá muito frio. A gente parou aqui pra tomar café. A galera tá tomando café, na verdade. Eu não tô tomando porque... Eu já tomei café. Já tomei café em casa. Já trouxe, inclusive, coisa pra comer. Porque não quero ficar gastando dinheiro. E aí... O nosso guia falou que vai tá muito frio lá. Que vai tá menos 7 graus. E aí ele parou pra gente alugar roupa. Eu trouxe uma capa de chuva. Uma jaqueta de chuva. Impermeável. Então, não vou precisar alugar. Mas eu comprei essa meia. Que é, tipo, muito, muito fofa. Porque eu tô assim, ó. Então, tipo, a bota tá ok. Impermeável. Eu vou colocar o outro casaco. Vai ficar ok. Porque o aluguel da roupa completa aqui é 25 mil pesos. Que dá... Se eu colocar aí 7 reais cada peso, dá um pouco carinho. Mas, enfim. Comprei só a meia. Que é só o que eu preciso. Esse pacote pra Portilho, na verdade, eu tinha comprado pra Cajón del Maipo. E aí o vulcão tá fechado. Porque teve um acidente lá. Então, rolou umas pedras. Matou umas pessoas. E aí... Pesado. E aí eles fecharam. Então a agência... Me... Me ofereceu. A agência me ofereceu esse tour. E aí eu peguei. Então a gente vai lá pra conhecer hoje. Vai estar nevando lá. O valor eu paguei 32 dólares. Então eu comprei antes de eu sair do Brasil. Comprei... Paguei 32 dólares. Comprei pela Via Tour. E vamos ver. Me disseram que é muito bonito lá. Que tem uma lagoa muito bonita. Vou botar a meia. Espero que seja o suficiente. Trouxe também uns lanches. Porque não vou gastar grana no almoço de lá. Então a minha viagem tá sendo assim... Muito no orçamento. Música... Música... Tô fingindo costume. Até alguém vir me parar. Vou seguir ali na trilha do caminhãozinho. Que daí eu não escorrego. Mas ó... Não precisei alugar a roupa. Então a roupa que eu trouxe super deu. Minha jaqueta da Nova Zelândia. Impermeável. E eu tô só andando. Até alguém... Vim brigar comigo! Chegou! Então ninguém veio. E é isso. Isso aqui é lindo demais. Música... 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 Olá povo do bem. Como é que vocês estão? Ah... Olha isso aqui. Tem nem como começar esse vlog de jeito diferente. A gente tá subindo pro Vale Nevado agora. E esse tour que eu tô fazendo hoje. Ele custou 28 dólares. Eu também comprei antes. Comprei pelo site ViaTour. E aí eu precisei entrar em contato com eles. Quando eu cheguei aqui no Chile. Eles passaram a me buscar no hostel que eu tô. O de ontem também. Foi a mesma coisa pela mesma empresa. Passaram a me pegar no hotel. No hostel, né? E aí me trouxeram pro tour e me deixaram lá também. Então é muito confortável, assim. Bem turistão. Mas se não for assim, é difícil o acesso aqui em cima, né? Então eles vêm de vans fechadas. Com os turistas saindo de Santiago. O de ontem pra Portilho levou 3 horas pra chegar. Então são 3 horas de Santiago. O de hoje, pro Vale Nevado, é 1 hora e meia mais ou menos. Que a gente levou pra chegar aqui. Esse é só um pedaço da estrada. Foi outra estrada da Caracol que a gente teve que subir também. E aí chegar lá em cima, que é realmente o vale. Aqui a gente tá a 1.800 metros de altura, né? No nível do mar. E é muito bonito. É muito frio. Mas é muito, muito bonito. E tô ansiosa pro dia de hoje. Tô ansiosa. Cara, hoje aqui tá muito mais frio do que ontem. Tipo, muito mais frio. E aqui chama Vale Nevado. Ó, bem nevado. E de novo, né? Eu vim pra uma área que... Não sei se é proibida dessa vez. Mas ontem eu levei uma chamada da... Da guardinha lá falando... É, não pode ir. Mas enfim. Hoje não tinha placa nenhuma, eu só desci. Então lá em cima tá a galera. E eu tô aqui embaixo. É, a vista daqui de baixo é muito bonita. Porque pega o penhasco dos hotéis. Agora apareceu um nevoeiro aqui. Agora não dá pra ver muito, mas eu já mostro. E o Vale Nevado é muito bonito. É sério. Me lembra muito o Alasca, né? Porque... Meio questão de neve. Mas tem muito brasileiro aqui. Então é um lugar muito turístico. Muito turístico. Eu sempre dou uma escapada da galera. Eu sempre vou caminhar... Sei lá. Pra qualquer outro lugar. Descobrir umas paisagens diferentes. E aí é isso aqui. Espero que vocês estejam curtindo minha viagem aqui no Chile. Eu tô muito feliz. Muito feliz também com uma galera no Instagram que me mandou mensagem. Dizendo que se inspirou em viajar sozinha. Me deixou tão feliz. Tão feliz. E... Enfim. É isso. Espero que vocês estejam aproveitando. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aqui. Eu dou um jeito de responder depois. Vai ter post no blog também. E logo tem peru. Ai, não vejo a hora. Amanhã eu tô indo embora do Chile. Vou finalizar esse vlog do Chile aqui no Vale Nevado. Obrigada por acompanhar. Obrigada por acompanhar, hein? Obrigada. Uma delícia trazer conteúdo aqui pro canal. Se você ainda não é inscrito, então se inscreva. Se você ainda não me segue no Instagram, então me siga. Porque quando eu tô viajando as coisas acontecem um pouco mais reais lá. Então eu falo muito do que eu como, quanto custa, muita coisa. Então pra próxima viagem você já fica mais ligado. Tá ok? E é isso. A gente se vê na próxima. Beijo. Tchau.